E hoje, vamos falar um pouco sobre as luvas que eu tenho. Essa daqui que eu comprei da marca Darevi, que me impressionou bastante. E que algumas semanas atrás eu falei sobre os uniformes dessa marca. Após um ano de uso, eu vou deixar algum card, vai ficar ou na esquerda ou na direita. Aí vocês cliquem para conferir. Como vocês podem ver, marca Darevi, China, AliExpress. Essa daqui presume, do AliExpress, mas acredito que nem seja original essa daqui. Essa daqui é uma North Wave, deixa eu dar um ajuste no foco. Original, comprado aqui no Brasil. Nota tudo. Essa daqui e essa daqui tem um ano de uso já. Ou mais, principalmente, acho que essa daqui deve ter um pouquinho mais de um ano. E essa daqui está com algumas semanas de uso. O que me impressionou dessa daqui? Além do preço, né? Porque com os impostos, R$35, R$36. Essa daqui R$25, R$26 mais ou menos. Todo esse acabamento dela, como vocês podem ver, aqui ó. O fechamento dela é bem feito. Fica, encaixa perfeitamente na mão. Aqui ó, tem essa... Eles deixaram essa pontinha aqui, ó. Facilita na hora de pôr. Você consegue puxar aqui. Aqui ó, também. Você puxar nos dedos, ó. Deixa eu ajeitar, ó. Esse daqui no meio aqui dos dedos. Você puxa aqui, ele ajuda no... Pra colocar... A luva. Fica perfeito... A vestimenta na mão, né? Você pode ver, ó. Que tem o acabamento dela. As costuras, bem feito. Essa daqui, ó. Da Pirlizumi. Já tá gasta e tal, mas... O pano dela é uma... É diferente. Ela não transpira tão bem. Não tem um acabamento tão bem quanto da outra. Os dedos, eles ficam um pouco mais... Folgados. Né? E aqui no punho também. Isso desde quando eu comprei, tá? Aqui também ele não dá tão... Não dá uma estética tão boa... Que o... Que o da Revier. Tá? Mas não... Não é uma coisa que eu deixaria de comprar, não. Tá? Ela é ruim, mas não é tão ruim assim. Entendeu? Se você tá um pouco apertado, meio sem grana... Não dispensaria essa daqui, não. Mas se tiver... Uns 15 reais a mais. Pega essa aqui, eu acho bem melhor. E essa da Northwave aqui, sem palavras, tá? Então... Aqui é um acabamento mais simples, tal. Mas esse pano aqui é super confortável. Transpira bem pra caramba. Aqui na palma da mão. Meu, é fantástico. Punho aqui fica... Punho não, né? Palma da mão aqui fica... Vamos dizer, bem descansada no guidão. O velcro aqui também, ó. Uma tirinha bem discreta. Ele só não tem um negocinho aqui pra dar um suporte pra puxar, mas... Aqui entre os dedos ele tem. Tá? Assim, também pelo preço que eu paguei, né? Quase 80 reais. Aqui tem que ser alguma coisa, né? Mais... Mais luxuosa, né? Aqui, ó. Eu uso o tamanho L, então... Lembrando, é original com nota. Não é... Não é original AliExpress, não. É original... Loja do Brasil mesmo, tá? Bem... Gostei... Eu gostei, assim... Das três assim... Eu gosto, mas... Essa daqui... Sinceramente me surpreendeu, e... Vendi com a todos. Eu vou deixar agora... Eu vou experimentar... Vou colocar cada uma na minha mão. Pra vocês verem como é que fica. Aqui, ó. Como é que ela encaixa perfeito. Vocês não ligam, não, que eu tô com uma anguita. Acabei de voltar do pedal. Aí, ó. Ela fica super bem na mão. Agora eu vou encaixar a outra. Aqui, essa daqui, como é que tá? Pode ver que ela... Os dedos ela já tá um pouquinho... Ela não dá o mesmo... Encaixa que nem a outra. Você sente que o pano... É... Não é tão confortável quanto... A da Aré V. Mas não... Não... Não descartaria, não. É uma boa lua, tá? Não achei... Tão ruim assim. Já tive luvas piores, como se dizia assim. Já usei. Mas essa daqui... É bem mais confortável. E agora eu vou pôr a última aqui. Aqui, ó. Na parte superior da mão, você vê que ela é... É bem mais confortável que essas duas. E... Sente bem mais flexibilidade. Você sente... Aqui, na... Bem mais confortável na palma da mão. Mais justinho, encaixa perfeito nos dedos. Só que ela não tem aqui no final da mão, perto do punho, o mesmo que a da Aré V. Mas, meu... Mas, meu... Se quem puder comprar uma dessa também... Confesso que vale muito a pena. É... É... Eu vou deixar o link aqui, quem quiser. Vou deixar o link dessas duas aqui, ó. Do AliExpress, quem se interessar. Não são muito caras. Cargando gosto de todo mundo. Eu... Conselho comprar essa. Mas, se tiver apertado, compra essa aqui também, que você não... Não vai se arrepender tanto não, tá? É... Vou deixar também o link do Cuponomia. Você faz o cadastro lá. Antes de comprar, você clica na loja. Ele vai te direcionar para o site. Aí, você só... Clica no produto que você comprar. Se quiser comprar as luvas, pelo link que eu vou deixar. Salva no carrinho. Depois, vai lá no Cuponomia. Ativa o Cashback. E já era. Essa semana aqui, eu fiz uma compra. E deu 9% de Cashback. Aí, quando completar 20 reais. Eu consigo resgatar. Não é mentira. Pode confiar que vale muito a pena. E... Até uma próxima dica aí.